Conseguiu grana? Onde vai? Que diferença faz, cara? Eu consegui, não consegui? É, é isso aí. Fuma. Faz você esquecer a fuma, a chave, aquele copinho idiota, não é? É, esse negócio é muito bom, mas eu tenho uma coisa ainda melhor. É da boa. Que maravilha, Michael. Michael, você tem que provar. Te dá um astral legal, num minuto. Eu tô nessa. Tá bem, eu também. Tá assim, Michael? Você não vai querer ficar de fora, vai? Qual é? O que você tá esperando? Prova, prova. Você quer ser tatu, mas não quer? A polícia se manda! Desculpe, parceiro, mas nessas horas você está sozinho. Maravilha. Foi a minha primeira vez. Eu juro, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Ah, o que que há, velhinho? Ah, você não é da polícia. Tá bem, você venceu. Você é tão encheio. E não sou da polícia, sou um coelho. Você estava fugindo de um coelho? Ele é um desenho animado. Olha só quem fala. Sabe, garoto, você não me parece muito bem. O que que é isso? Ai, ai, meu Deus. Um baseado? Me fala qual é o lente de baralho. Eu quero dizer, como é que você começou a fumar isso aqui, rapazinho? Eu comecei porque quis, tá legal? Isso não te interessa. É só curiosidade, velhinho. Mas se você vai ver com essa história que eu comecei porque quis, talvez eu precise refrescar um pouco a sua memória. Uma máquina do tempo? Eu peguei emprestada com um modelo meu. Solta-se, qualquer outro. Ele é velho. Agora, deixa-me ver, cadê o manual de instruções?